Pessoal, vamos falar sobre o termo incel, o que isso significa e como isso está sendo percebido por algumas pessoas como algo terrível, não sei o que lá. Essa notícia foi sugerida por dono da lancha, obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa revista americana aqui, a Stihlist, é uma revista feminina, e ela fala sobre um livro dessa autora aqui, chamada Laura Bates, sobre a ameaça que são os incel, e por que a gente precisa começar a chamá-los pelo que eles realmente são, terroristas. E está aqui o livro dela, deixa eu pegar aqui, Homens que Odeiam Mulheres, o Extremismo que Ninguém Está Falando Sobre, da Laura Bates. E, bom, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é porque talvez isso seja um problema meu, tá? Eu sempre entendi incel como involuntary celibatary, ou seja, a pessoa que é involuntariamente celibatária, ou seja, a pessoa que não faz sexo, não porque ela não quer fazer sexo, mas porque as outras pessoas não querem fazer sexo com ela. A minha visão desse termo era justamente aquelas pessoas, aqueles jovens, que é até uma espécie de xingamento, uma espécie de ofensa, em que o jovem, ele quer transar, ele quer ter relacionamento com mulheres, mas ele não consegue porque as mulheres não querem ter relacionamento com ele, ou vice-versa. Também pode haver um incel mulher, uma mulher que, em tese, quer fazer sexo, mas os garotos não querem fazer sexo com ela. O fato de ser involuntário, ou seja, ser involuntário, quer dizer que não é uma ação escolhida pela pessoa, é algo que é colocado, que é imposto a ela por outras pessoas, não é a escolha dela. É diferente, por exemplo, do Mitigol, que o Mitigol, que é o Men Going Their Own Way, é um movimento que prega que os homens devem simplesmente ignorar as mulheres e buscar outras coisas na vida e deixar pra lá esse negócio de mulher não ter relacionamento com mulher. Me parece que tá havendo uma confusão desses dois termos. Eu não sei se eles fazem de propósito aqui como uma forma de tentar ofender os Mitigol, ou se ela não sabe mesmo o significado dos termos, o que é, porque o Mitigol é, de fato, um movimento que é consciente, ele visa ir neste caminho, ele não quer relacionamento com mulheres. Inclusive, tem muito Mitigol que não tem nada contra sexo, que tá perfeitamente razoável fazer sexo ocasional com mulheres, desde que não tenha relacionamento, eles não querem um relacionamento. E essas coisas existiram desde sempre, desde toda a história da humanidade. Sempre teve o garoto mais feinho, a garota mais feinha, que não consegue se enturmar, que não consegue ter namorado, ter namorada. Faz coisa, é parte da vida, é uma coisa chata realmente, ninguém tem garantia de nada nessa vida, né? E também sempre existiu, na história da humanidade, sempre existiu o cara lá que até trepa, até sai com algumas garotas, mas não quer nada de compromisso. Sempre houve esse tipo de gente que não quer se casar, que não quer compromissos e coisa e tal. Não tem nenhuma novidade aqui. A única novidade que realmente surgiu com essas siglas é justamente esse negócio de movimento, né? Você dá um nome pra coisa e, tipo, um estatuto de ética, tem uma série de princípios, uma série de pontos de filosofia que justifica aquela sua opção. Mas veja, isso é válido para o MGTOL, porque, de novo, é um movimento consciente, a pessoa está buscando aquilo, ele não quer especificamente se relacionar com mulheres. O incel, até onde eu sei, de novo, se tem alguma coisa desse daí que eu não sei, por favor, alguém me avisa aqui nos comentários pra eu ficar mais por dentro do que significa. O incel, ao contrário, não. Ele não está buscando nada. Ele até gostaria de relacionar com mulheres, é que ele não consegue, né? O incel é o involuntário e celibatário, ou seja, é um cara que involuntariamente é celibatário. Não é o interesse dele, não tem um movimento incel. Porque as pessoas não querem ser incel, elas são forçadas a ser incel, ou pelo menos é assim que eu entendo. Então, o fato dela usar o termo incel aqui me faz acreditar que, na verdade, ela está querendo fazer um jogo de palavras pra tentar equivaler essas duas coisas, né? Uma forma de ofender os mig tal e coisa e tal. Enfim, e aí ela fala sobre homens que odeiam mulheres e não sei o que lá, e, sinceramente, eu não tenho dúvida que existem homens que, de fato, não gostam de mulheres, ou brigam com mulheres, ou são contrários a mulheres. De maneira alguma eu me enquadro nessas categorias, ao contrário. Eu estou solteiro hoje, porque eu estou velho mesmo, já estou aposentado, eu tenho um monte de filho pra criar, nessa altura do campeonato, eu vou ficar solteiro é a melhor coisa que tem. Mas eu sempre corri atrás de mulher a vida toda, meu amigo, não tem essa não. Fui casado muitos anos, aliás, um casamento muito feliz. Como todo casamento tem um início, meio e fim, no final das contas, deu tudo certo, acho que foi um bom casamento, apesar de tudo. No final das contas, o que eles colocam aqui é um monte de briga, um monte de coisa de extremo, de violência, não sei o que lá, não sei o que lá. E duas coisas me chamam a atenção aqui. Repara, como é que ela pretende resolver o problema? Chamando os outros de terroristas. Caramba, isso tem alguma coisa errada. Quando você quer resolver um problema, a última coisa que você faz é tentar segregar o grupo contrário como sendo um extremo absurdo, terroristas, não sei o que lá. Isso não é um gesto pra conciliação. Isso é, ao contrário, um gesto pra você querer brigar mais. Você tá criando um movimento de mulheres que odeiam homens. É o contrário aqui nesse caso, né? E, no final das contas, o que eu penso disso daqui é que, se o migital não quer ter relacionamento com mulher, isso tá perfeitamente razoável. É direito dele decidir com quem ele quer se relacionar. Ninguém pode ser obrigado a se relacionar com ninguém. As pessoas se relacionam com quem quiser, quando estão com vontade, quando têm interesse. Agora, de fato, se você parte disso, uma coisa é você não se relacionar com mulheres. Você passivamente não querer contato, buscar isolamento, usar prostituta de vez em quando. Prostituição na ética libertária, desde que seja com maior de idade, com pessoas com consentimento amplo, não tem problema nenhum. Todo mundo ali sabe o que tá fazendo ali, não tem ninguém inocente, ninguém enganando ninguém. Então, ou seja, não tem problema nenhum aí. Agora, realmente, você partir disso para odiar mulheres, aí eu não sei realmente o que ela tá colocando. Ela tá colocando aqui mass shootings, né? Tiroteio em massa, pessoas que usam armas e coisa e tal, estabele, que foi esfaqueado, pessoas que foram esfaqueadas. É uma coisa absurda esse tipo de coisa, porque ela tá colocando isso de uma forma como se todo mundo dessa coisa aqui fosse terrorista dessa forma. Repara o que eles estão fazendo aqui. Eles estão pegando... É o mesmo padrão estatal da coisa de pegar uns casos piores para tentar obrigar todo mundo a mudar o ponto de vista. O que eles querem, em última análise, é mudar a forma de você pensar. Porque não é mudar o seu comportamento. O seu comportamento, a maior parte dos miguital, a maior parte... Então, a totalidade dos miguital e dos incel não quer nada com mulher. Então, pronto. Beleza. Vai ficar lá. Eu tô entendendo aqui já o incel no contexto que eles estão colocando aqui, né? Porque, na verdade, incel mesmo pode até querer coisa com mulher, só que não consegue. De qualquer forma, no final das contas, a totalidade dessas pessoas é tranquila. Elas vão seguir em frente. Ah, pode criticar a mulher num post do Facebook? Pode. É direito da pessoa. Ninguém tá acima de crítica por nada. Mulheres criticam homens o tempo todo e tá tudo bem também. Não tem nada de errado nisso daí. Agora, o fato de haverem pessoas malucas que partem pra terrorismo, pra incitar violência diretamente, aí é outra coisa. Aí é outra história. A ameaça, uso de violência, isso é coisa totalmente errada. O grande problema nessa história aqui é que ela segue um padrão muito conhecido, de pegar pontos fora da curva, pontos que não são representativos, e tentar, com isso, criminalizar uma opinião, criminalizar um ponto de vista da sociedade. O pessoal tem feito cada vez mais isso. É preocupante esse tipo de situação. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.